Salve nação Santista, chique na bota, vocês já sabem né, eu sou o Diego Tenor e este é o seu canal Santos Eterna Paixão, o canal que fala do nosso peixão, sem mais delongas o vídeo de hoje é sobre o modificar do Santos contra a equipe do Corinthians que vem em crise, o vídeo de hoje então é sobre o pré-jogo entre Santos e Corinthians, jogo que vai acontecer na Vila Belmiro, então sem mais delongas, se você não é inscrito se inscreva e se já for inscrito, deixe o seu like, eu peguei um trechinho de uma reportagem aqui que eu vou ler para vocês do GE, que diz que o Santos está pronto para encarar o Corinthians na quarta-feira na Vila Belmiro e na tarde da terça-feira que foi ontem, o Santos do técnico Fábio Carilli ou Piratas do Carilli pegou os ajustes finais para o clássico e ao contrário do que vinha fazendo nos últimos jogos do Campeonato Paulista adotou um mistério e não divulgou a escalação, por quê? Porque os atletas trabalharam a parte tática no CT Rei Pelé, simulando então a movimentação do time do Corinthians, de acordo com o departamento de scout do Corinthians o Santos tem duas baixas, provavelmente o Felipe Jonathan que não vai jogar, Rainer deve entrar no seu lugar ele segue sobre os cuidados de fisioterapia, tem reclamado de dor apesar de não ter constatado nenhuma lesão mas provavelmente o Fábio Carilli deve poupar o jogador, ele que deve ficar no banco de reservas o jogador que deve ficar então no banco de reservas e Rainer deve ser improvisado na lateral da esquerda e também tem a questão de Souza, que foi inscrito, garoto da base, apenas 17 anos e que eu acredito que o Fábio Carilli não vai colocá-lo na fogueira, mas ele está relacionado também outro desfalque, Julio Furt, ele que além de estar devendo futebol, diga-se de passagem, a Nova está pesando para ele ele, deixa eu confirmar aqui, ele vai ser baixo, ele tem dores no adutor da coxa direita e vai ser poupado, com isso nós temos a briga então entre o William Bigodes e Morelos pela posição titular, eu acredito que o Fábio Carilli vai colocar o bigode mas eu gostaria muito de ver o Morelos na equipe titular até por conta da mobilidade, ele já mostrou ter um bom toque de bola e mostrou ser um bom jogador também então sendo assim, o provável Santos para a partida de hoje é diante do Corinthians na Vila Belmiro deixa eu só confirmar aqui é o seguinte, João Paulo no gol, Aderlan na lateral direita, Gil e Joaquim e Rainer na esquerda João Schmidt, Diego Pituca, Otero e Cazares Guilherme, que fez dois gols na última partida William Bigode ou Morelos esta é a equipe do Santos para enfrentar a equipe do Corinthians que vem de uma crise o Corinthians que acabou de anunciar o novo treinador Antônio Oliveira, ex-Santos também então, cheio de novidades acredito que o Antônio Oliveira não vai estar na partida na beira do campo mas já vai estar observando a equipe do Corinthians e o Santos tem que se aproveitar desse momento de fragilidade para poder, vamos assim dizer afundar ainda mais o adversário na crise e é isso gente esperamos vocês depois do jogo para o pós-jogo de Santos e Corinthians se Deus quiser com uma vitória do Santos beleza? grande abraço até daqui a pouquinho fui! BAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMB